Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje vai ser assim, na cara e na coragem, pra mostrar pra vocês os recebidos da Beauty Fair. Eu decidi separar esse vídeo em quatro partes, foram os quatro dias que eu estive na feira. Porque eu consigo mostrar pra vocês melhor as coisas, pra vocês verem melhor, consigo falar mais sobre, porque não ficam de um vídeo muito cansativo, muito massivo, e aí eu vou liberando os vídeos pra vocês irem conferindo. Então o que eu vou mostrar pra vocês agora foi o primeiro dia de feira. O primeiro dia de feira tem um horário diferente, em vez de ele começar às 10, ele começa ao meio-dia. Só que os estandes vão começar com 10, 1 hora da tarde. Então é tipo o primeiro dia pra se organizar, sabe? Você não consegue ver muitas coisas, nada disso. Então eu visitei 5 estandes. Eu visitei 6 estandes. E eu tenho press kit de 5, tá? Eu visitei a Mahave, mas a Mahave não tava com press kit, eu só tava com press kit pros parceiros deles. Então eu não consegui pegar nada pra mostrar pra vocês de novidade. Vamos começar, eu vou mostrar pra vocês os press kits da Ikezaki, Belize, da Kiss New York, da 5 e da Zanf. A gente tinha que agendar o horário na Kiss, que normalmente é sempre uma empresa muito legal, que é tão de gente muito bem. Então foi o estandes que era a nossa prioridade, assim. Primeiro dia fazer Kiss e Ikezaki. A Ikezaki a gente já tinha agendado, então já tava certo aquilo. A gente teve que ficar na fila durante horas pra conseguir agendar. Então, gente, eu vou começar mostrando pra vocês o que eu recebi da Kiss. Eu acho que aqui poucas coisas são novidades, tá? No press kit deles não tinha muito lançamento. Mas são sempre coisas muito legais e que vale a pena mostrar aqui pra vocês. Eu não sei se vocês são assim, mas sempre que eu falo em Kiss eu lembro de cílios. Porque os cílios deles são maravilhosos. Eu recebi dois pares de cílios. Um foi esses cílios aqui. Eu já tenho um aqui. Eu já usei, já mostrei pra vocês o que eu recebi na beleza do bem. E esse fio é muito leite, esse cílios aqui é muito legal, sabe? Principalmente pra quem não tem costume de aplicar. Ele é muito leve. Parece mais natural. Então ele é bem legal, sabe? Eu não sei se o fio dele é feito com fio natural. Então dá essa impressão assim, é muito legal. Aí outros cílios foi esse aqui. Esse aqui já é bem cheio e bem longo, né? Legal quando você faz uma make bem chamativa e você coloca ali pra aparecer aqueles cílios assim. Bem comprido. Ó a fotinha aqui pra ilustrar. O outro já é bem mais natural. Tem essa cola aqui que eu já testei, já usei. Ela é maravilhosa. A gente fica cismada, né? De usar cola preta. Precisa de um delineado e tal. Gente, eu usei essa cola aqui, ó. E dela pra ficar tranquila sem delineado. Essa cola aqui é muito legal. Eu também recebi esse batom aqui. Gente, o que é esse batom? Esse batom é muito bacana. Eu tenho um. Eu vou até fazer resenha pra vocês aqui em vídeo, né? Porque agora já vão ser dois. Já dá pra falar um pouquinho de cor e tal. Você passa ele, ele é cremoso. Ele não seca muito rápido, sabe? E aos poucos ele vai secando e ele não resseca o seu lábio. Tem muito batom mate que eu uso, gente. Porque se eu usar batom mate direto, já era. Meu lábio fica podre, acaba. Fica ressecado, fica puxando. E aí quando eu vejo que vai dar zica no meu lábio, eu tô usando esse daqui, ó. Porque ele é hidratante. Ele é muito legal. Eu acho que é um creamlicious. É assim que fala. Ele tem sabor de mango, de coco. Acho que é óleo, né? Deve ser. E é legal porque ele hidrata os lábios também. Eu acho que isso é lançamento deles. Eu ainda não tinha visto. É um contorno em stick. Eu acho que parece muito o que as Kardashians lançaram, né? Que um lado é contorno, outro é stick e tal. Tem muitos lançando esse produto aqui também. E eu achei bem legal. E eu recebi outro lápis de boca. É legal, gente. Que aqui eles mandam o lápis já combinando com aquele batonzinho, ó. Aí veio esse lápis aqui, que ele é meio marrom. E eu gostei muito dos recebidos. É... A Beauty Fair, assim, não teve o virtual que antes. E eles deram... Aqui eles deram um kit também. Aí foi os lançamentos, sabe? Na feira eles deram uma enxugada no kit. Mas mesmo assim, eu acho que o kit dele foi muito legal. Ela teve um workshop de pele também. Aí é legal porque a gente fica sabendo das tendências de pele. Que tá vindo uma pele mais... Mais natural, sabe? Sem muita cobertura, sem muito contorno e tal. E realmente, assim, o gloss vai voltar, né? Mas mudou o nome do gloss pro batom vinil. Que é um batom que não é mate, que não seque, que tem brilho. É o gloss com outro nome. Mas é o gloss. Bom, depois disso eu fui na Zanf, gente. Eu peguei uma fila enorme na Zanf. E eu não tava entendendo por que que tava aquela fila enorme. Na minha vez, parou o stand. E quando eu penso que não chega com a Marina, gente. Nossa. Foi muito bacana. Eu vou deixar uma fotinha aqui que eu tirei com ela. Ela tava bem nervosa, sabe? A gente ficou muito surpreso. Porque eu não vi a Zanf, sabe? Fazendo essa propaganda de que a comarina ia tá lá e tal. Foi bem legal conhecer ela. Ela é super simpática. Ela é super linda. Ela é super magra. E aí a pessoa que já é gorda parece enorme do lado dela. Mas tudo bem. Tá valendo. Foi legal conhecer ela. Ela é super de boa. Tava ela e o namorado dela, Guilherme. Então, foi muito divertido. Aí eu acho tão bonitinho, ó. A Zanf faz assim, essa caixinha. E aí veio aqui os recebidos da Zanf. A Zanf tava com muito lançamento, gente. Só que, sei lá, eu achei que a nossa caixinha não veio os lançamentos, sabe? Eles tão lançamento em... Tá com uma nova embalagem do Blur. De primer. A base líquida. Tem o Blur e Base que é lançamento. Se eu não me engano, era pra pele negra. E não... A gente não recebeu. Ah, aí, gente, ó. A minha cola é isso aqui, tá vendo? A Zanf mandou esse encarte. E se outras marcas estiverem vindo, eu acho legal que o encarte dele é pequenininho. Vem aqui na caixinha e passa pra gente transportar, né? Tem que pensar nisso também. Porque a gente visita muito estante. A gente visita o transporte. Não amassar, não estragar nada disso. Então vem um encarte pequenininho assim. E aí o que é lançamento... Tá marcado aqui, ó. Eu não consigo ver o que é lançamento, ó. Tem muito estante, gente. Não dá pra decorar, sabe? Aí veio esse batom hidratante HD Special Lime. Ele possui alta cobertura, ótima fixação, cor resistência e excelente duração. É um batom cremoso com efeito de hidratação. Possui manteiga de cacau, óleo de jojoba, óleo de mamona. E aí eu recebi o bordô. Achei linda a cor. Bem escuro assim, vermelho bem escuro. Então esse aqui é lançamento. Aí, gente, veio um esmalte também pra combinar com um batom. Muito legal isso também. Isso aqui, ó. Ele é um bordô metalizado. Aí, pelo que eu tô vendo aqui, os esmaltes não são lançamento. Só fala que ele é 6+, que é cobertura, brilho e vitaminas, fortalecedor, secagem rápida e durabilidade. Essa cor parece que é a conquistadora. Aí veio um batom metalizado. Que eu acho que não é lançamento porque eu não vi nada falando aqui no Tards. É um cobre metalizado. Esse é o sexy. Aí veio uma sombra que eu tô muito curiosa pra testar. Que é uma sombra cristal. Tá lacradinho aqui, ó. Mas é essa aqui, sombra cristal. E veio um sachê. Gente, aqui diz que é água micelar. Mas deve ser um lenço de água micelar aqui dentro. Aqui dá pra sentir, sabe? Não é um líquido. E veio uma amostra da base dele. Bom, saindo da Zanf, eu visitei a Beliz. E a Beliz tá lançando pincéis profissionais. Então, tinha uma cartela enorme com esses pincéis aqui. E eu recebi um. Esse daqui é o de esfumar. E eu amei, né, gente? Pincel de esfumar nunca é demais. Não sei se ele tem referência. É um 877. Esfumar médio. Recebi também esse spray aqui, ó. Que é de maquiagem. Efeito instantâneo. Size mini da Echar verde. Taco seco. Tragança suave. Prolonga a duração da maquiagem. E eles estão com uma linha Kits também. Shampoo, condicionador e tal. E eu recebi esse aqui, ó. Pros meninos é o Hot Wheels. Que é o brinquedo mais vendido, né, gente? Esses carrinhos. E pras meninas é a Barbie. Ah, e de pincel, eles também estão com lançamento. Que pincel menorzinho, assim, pra bolsa também, sabe? Bem legal. E aí, saindo da Beliz, eu passei na 5. O esmalte. E aí, eles estão lançando esmaltes com a cara do verão. Então, tem esmalte muito rosa, muito vermelho, muito azul. Laranja, sabe? Colores de verão. E aí, a gente pode escolher 4 esmaltes da coleção, tá? Então, eu recebi 4 esmaltes. São esses daqui. Que eu escolhi lá. São as cores que eu mais gosto, né, gente? Aí, eu peguei esses daqui. Provavelmente, eu vou fazer vídeo com sorte e tal. Porque eu não estou cortando certinho, tá? Aí, gente, saindo da Beliz, eu fui lá em Kezaki. Aí, eu recebi essa necessaire aqui da Risqué. Eu já tinha recebido essa necessaire na Red Brasil. Que é com a coleção nude deles, né? Que lançaram nude e a Mulher Maravilha. Aí, dessa vez, veio o Bela e Poderosa. Que é assim, nude rosado. A Eiko estava lá, gente. E aí, eu recebi essa máscara aqui, ó. Da Eiko. Essa daqui é a plástica dos fios. Essa daqui, gente, era pra cabelos frágeis, danificados, causados pelo desgaste diário. Oral B também estava lá. E veio a pastinha da Oral B. Eu também recebi coisas da Salon Line. Lá no espaço deles. É um ativador de cacho crespo e crespíssimo. E o outro é o ativador de cacho crespo, cacheado e volumoso. A Aspa também estava lá. E também eu recebi um fixador de maquiagens daqui pequenininho. E aí, é legal pra gente deixar na necessaire, né? A Bio Extratos também estava lá, gente. No espaço da Ikezaki. E eu ganhei uma revestinha. E alguns sachês, tá? Com o lançamento deles. Que é pós-coloração. Que é uma linha de Goji Berry. Pra quem tem tintura no cabelo, no coração e tal. Essas coisas aí. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. E tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto